Alô galera de Cowboy Quem gosta de rodeio bate forte com o irmão Alô galera de Cowboy É na sola da bota, é na palma da bota É na sola da bota, é na palma da bota É na sola da bota, é na palma da bota É na sola da bota, é na palma da bota Ai, ai, eu já cansei Oi gente, tudo bom com vocês? Em clima de Alô galera de Cowboy Gente, seguinte Eu fui lá na 25 de março Gravei o vídeo Bird Box Se você ainda não assistiu, ó Clica aqui no card pra você assistir Que ficou muito engraçado Eu comprei várias maquiagens vendadas E aí eu aproveitei que tava por lá E eu vi muita maquiagem que eu nunca tinha visto na minha vida Com embalagens bonitinhas, diferentes E sim, eu julguei as maquiagens pela embalagem Só que a gente não sabe se são boas Então eu vou testar aqui nesse vídeo tudo junto com vocês Pra saber se é só uma embalagem bonita Ou se os produtos são realmente bons Bora lá! O primeiro produto que eu comprei então foi esse daqui, ó Lágrimas Mágicas Ele é como se fosse aquele lágrimas de unicórnio Eu achei a embalagem muito bonitinha É da marca Face Beautiful Professional E ele é um primer anti-age e ação antioxidante Então ele suaviza as linhas de expressão de forma instantânea É o que promete, né? Ele custou R$13,90 Então eu vou testar pra ver se realmente é bom Me lembrou muito um outro Peraí que eu vou mostrar Na hora que eu comprei eu achei que fosse da mesma marca Porque as embalagens são muito, muito iguais Olha, eu tô assim, ó Com vários pontinhos vermelhos no rosto Porque ontem eu fiz limpeza de pele Por isso que eu tô bem marcadinha, bem vermelhinha E como a minha pele é muito sensível Qualquer coisinha já fica marcado Ai, não tá funcionando Pera O cheirinho é bem gostoso É suave E ele é mais como se fosse em formato de gel, hidratante Esse outro aqui, ele é mais líquido E eu gosto mais da fórmula desse aqui Talvez quem tem a pele oleosa prefira esse daqui, né? Porque a minha pele não é tão oleosa assim Então produto número 1 aprovado! Não é só uma embalagem bonitinha Ele é realmente bom Próximo produto Bom, eu preciso passar uma base antes de testar o resto Eu não comprei nenhuma base A única base com embalagem diferente que eu encontrei lá Eu já tinha Que é essa daqui da Latica Na verdade é um BB Cream E é um dos melhores BB Creams que eu já usei na minha vida A Latica tem umas embalagens muito fofinhas Aqui na embalagem tá escrito só que ele é clareador Fator de proteção solar 44 E testado dermatologicamente Eu só passei nessa metade aqui do rosto Só desse lado, ó E passei bem pouquinho Pra vocês verem como ele tem uma cobertura muito boa Se eu lembrasse que ele tava acabando Eu tinha levado mais um E eu não falei o número da minha cor, né? É bege claro Consegui tirar até a última gota desse BB Cream E passei no rosto todo Fica uma cobertura muito boa Eu gosto muito, muito dele Da próxima vez eu olho o preço pra vocês, tá? Finalizei aqui a minha pele Só com base, corretivo e um pouquinho de pó E agora vamos pros próximos itens Comprei uma paletinha de iluminador e contorno Só pela embalagem Olha que fofa essa embalagem, gente Custou R$9,30 Eu acho que é isso Comprei pra testar também Porque eu não conheço essa marca, ó Vivai é o nome Vocês já tinham ouvido falar? Vocês já conheciam? Que fofa por dentro Os dois menores são contorno E os dois maiores são iluminadores Essa pegada mais pin-up nas embalagens Me lembra muito as embalagens da Debalme Eles são incríveis E eu fico um pouco chateada Quando eu vejo marcas nacionais Com um potencial tão grande imitando Sabe? Não sei se existe algo assim da Debalme Só tô falando que me lembra, tá? Ó, o contorno mais escuro Ele não é tão escuro Eu acho que vai ficar bom pra mim E o outro um pouco mais claro Esse daqui eu não vejo tanta utilidade Esse mais clarinho, gente Aí tem esse iluminador mais clarinho Que eu gosto muito, ó Nossa, ele é bem power, né? E esse outro que é mais em tom de bronze Também gosto Mas eu uso menos Eu uso mais esse aqui, ó E agora vamos testar Vou usar o contorno Gostei, olha Ficou uma cor bem legal É fácil de esfumar Não fica muito pigmentado, assim E não fica extremamente marcado onde é que passa Bom, eu vou deixar pra contornar o resto do rosto Com outros produtos Porque tem mais, né? O iluminador eu vou testar esse aqui Aqui no cantinho interno dos olhos Porque eu acho que vai ficar lindo Ó, iluminou bem, né? Ficou bem, bem clarinho E bem iluminado Eu gosto muito desse efeito Parece que abre um pro... Um pro... Abre um pro com o olhar Ó, essa paletinha aqui Dessa marca Vivai Que eu nunca tinha ouvido falar Está aprovada Eu gostei bastante Legal! Outro produto que eu comprei pela embalagem Foi essa paleta de iluminadores Da Ruby Rose Eu vou tirar aqui da embalagem de plástico Só pra não refletir tanto Ela custou R$15,80 Eu tenho já um outro produto bem parecido com essa embalagem E eu acho que a Ruby Rose acertou em cheio Porque ela renovou muito as embalagens E essa daqui é uma paletinha só de iluminadores, ó Com quatro iluminadores Ela tem uma embalagem um pouco mais simples Ela é bem levinha Que, por exemplo, não é vidro É um plástico Eu acho que isso barateia um pouco mais o produto Mas não deixa de ficar bonito De ficar apresentável Então eu vou testar um pouco do iluminador Aqui assim, ó Onde normalmente a gente passa Essa daqui é a cor chocolate E de chocolate não tem nada Nada, nada, nada Nada, nada Só se for chocolate branco Aí do lado tem a cor caramel Que é bem parecida Tem a marshmallow Ele é como se fosse um amarelo mais dourado Assim, mais perolado, na verdade É um amarelo perolado E esse... Nossa, por que eles colocam esses nomes em inglês difícil Sendo que a marca é brasileira? Por quê? Não sei Nossa, eu não sei falar o nome disso Hazel Pie Ó, esse daqui é mais, na verdade, um bronze E tá aqui as quatro cores Eu gostei dessas três primeiras, ó São os tons que eu mais acabo usando Eu vou usar esse daqui, que é o caramel Caraca Ficou muito concentrado Muito pigmentado Peraí que eu vou pegar um outro pincelzinho Pra espalhar um pouco mais Nossa, ele é muito, muito pigmentado Ó, eu peguei com outro pincelzinho maior agora E ele ficou também super pigmentado Eu já tô passando no rosto inteiro, né? Tenho mais produto pra testar Daqui a pouco eu não vou ter rosto Amei, amei, Ruby Rose Sério Bom, o próximo produto é da Louis Ansi Essa paletinha aqui, ó Que eu comprei pela embalagem Ela tem toda uma pegada de Paris Uma pegada mais antiga Eu achei bem legal E ela vem dentro dessa embalagem aqui de papel Uau, que linda! Aquelas, né, que começam a ver e nem mostram Nossa, amiga! É muito linda! Tem tanto sombra cintilante Sombras mates O blush e o iluminador Vou testar aqui as cores de sombra Hum, essa primeira eu não achei tão pigmentada Não sei se é porque ela é clarinha É a cor Light Ó, ela é bem clarinha Agora eu vou testar a Romantic Que é um roxinho mais cintilante Tô achando elas pouco pigmentadas Olha só, eu achei bem clarinho A do lado é a Sexy Que é um vermelho mate Ó, elas são mais fraquinhas, né? Essa daqui é a Adventure Ó, essa daqui parece ser um pouco mais pigmentada Tá vendo? Vamos ver aqui no braço Ó, essa daqui ficou um pouco mais pigmentada mesmo Agora essa Daring Daring, sei lá o que que é isso Essa também ficou mais pigmentada, ó Eu acho que as cintilantes são mais pigmentadas As mais escuras, principalmente Essa daqui é um tom de vermelho Esse aqui é um roxo bem escuro Mate Se chama Clow Dye Bem pigmentado também Aqui até que não ficou tanto Eu falei o preço dessa paleta Foi R$18,90, tá? É, tá bom Agora eu vou fazer a cor Fanny Que é essa daqui Mais puxado pro laranja Aqui eu enfiei o dedo Ó, bem pigmentada ela Aí tem a Amazing Ela não ficou tão pigmentada Olha aqui no braço também não Ela ficou um pouco mais clarinha, tá vendo? E a Powerful Que é essa daqui É um preto mais cintilante Assim, com um pouco mais de brilho Bem pigmentado, por sinal Olha Bom, aqui na pele Ela não ficou tão, tão, tão pigmentada Mas ó, todas as cores de sombras Pra vocês verem de pertinho Eu não achei ruim Mas também não achei tão boa assim, né? Que viagem é essa, véi? Vamos ver o iluminador e o blush Olha só O iluminador Médio pigmentado E o blush Esse blush tá mais pra Sei lá, bronzer, né? Ele é bem mais escuro E assim, não é uma paleta que eu compraria Pela qualidade das sombras Eu achei bem médio, sabe? Mas a embalagem é muito bonita Eu vou tentar passar o blush Dessa paleta Da Louis Ance De Paris aqui Só que eu vou pegar bem pouquinho Porque ele é muito escuro Eu passei o iluminador Antes do blush Acho que eu tenho que parar por aqui Senão, né? Vou ficar parecendo que eu levei Uma xingada na cara O que vocês acham? Ó, eu achei que ficou muito marcado Então eu vou vir com o pincel do pó E eu vou dar mais uma esfumadinha aqui Eu acho que é um blush Mais agora pro verão, sabe? Mais em tom de bronzer mesmo E antes de testar As cores das sombras Dessa paleta Eu vou mostrar outra paletinha De sombras Que eu comprei Pela embalagem fofa Porque aí eu misturo as duas Na hora de testar aqui nos olhos, tá? A paleta que eu tô falando É essa daqui Da Louis Ance Olha só que embalagem fofa Eu não tinha visto nunca nada assim Com essa embalagem Parece tipo um aquarela Aqui, tá vendo? E tá escrito Marry me Ele foi um pouco mais carinho Pelo tamanho dele Foi R$20,30 Talvez seja pela embalagem Que ela é mais resistente Ela é como se fosse um metalzinho E as sombras são todas neutras Bem aquelas sombras Que a gente usa Tanto no dia a dia Quanto pra noite Então olha só Vou testar aqui com vocês Primeiro essa primeira sombra Olha, parece ser bem pigmentada Ela é bem macia também Depois essa outra aqui de baixo Que é um tom de marrom Nossa, esse daqui É bem clarinho Quase não pegou Olha Quase nem pega aqui no meu braço De tão clarinho que ele é Vamos ver esse de baixo Que ele é mais escuro Vamos ver se ele vai pigmentar Olha, pigmentou Mas esperava mais também, hein? Nossa, eu achei muito clarinho Muito fraquinho Ó, pera, pera Olha essa cintilante Olha, caramba Essa daqui É pigmentada A nível hard Olha isso Essa aqui de baixo É a happiness Menos pigmentada, hein? Ela já dá pra sentir Na textura, sabe? Ó, essa daqui Eu acho que vai pigmentar menos Ó, tá vendo? Bem, bem menos Vamos ver essa daqui agora A romance Olha, essa daqui Parece ser bem pigmentada também, hein? Uou, que linda Vamos ver a preta Parece ser bem pigmentada, hein? Gostei dessa preta Não é aquela pigmentação nota mil Mas é boa Tem um outro marrom aqui, ó O Ending All Ó, eu nem tirei o dedo ainda, hein? Ela parece ser muito pigmentada Uou, é mesmo? Porque dá pra sentir A sombra ficar muito macia Nossa, é mesmo Olha aqui Gostei muito desse marrom Muito E agora a última Nossa, essa daqui Parece ser muito pigmentada também Caramba, olha isso Então eu vou fazer um olho Com essas duas sombras E eu vou começar Com esse marrom Opa, esse aqui, ó Que eu amei demais Vou marcar o meu côncavo Com aquele marrom Já amei Porque ele é muito pigmentado E esfuma bem fácil Pra deixar esse côncavo Um pouquinho mais colorido Eu vou usar Essa cor aqui, ó Da paleta grandona Da Louis Ancy de Paris Tô deixando o côncavo Um pouquinho mais colorido Assim, com um pouquinho mais de cor Mais quente Eu vou deixar esse cantinho externo Mais escuro E vou usar um preto E o preto que eu mais gostei Foi o dessa paleta aqui E eu vou pegar Com um pincel assim De esfumar E vou concentrar mais Aqui no cantinho externo Olha só como ele é pigmentado Caraca Amei Agora eu vou usar Esse bem clarinho aqui, ó Que quase não fez Nenhum efeito Vou usar aqui assim, ó Eu acho que pra iluminar Esfumar aqui, ó Esse topo Abaixo da sobrancelha Ele é bom Mas talvez Esse daqui Seja melhor Porque ele é mais cintilante Né? É, ficou melhor E agora eu vou testar Uma daquelas sombras Que eu mais amei Eu acho que eu vou testar Essa daqui, ó Olha Bem pigmentada Com bastante brilho Sem muito esforço Gostei muito dela no olho Muito, 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 ó Gostei bastante do resultado Mas tem mais uma sombra Na verdade É uma sombra unitária Comprei pela embalagem também Essa sombra unitária De unicórnio Amarela Sim Ela é da marca Safira E custou Deixa eu ver 4 reais Um amarelo Bem, bem vivo Vamos ver se é pigmentado Nossa, parece ser muito pigmentado Já até soltou aqui Quer dizer Mais ou menos Ela parece que tá meio falhando Viu? Eu vou tentar passar essa sombra Abaixo dos cílios inferiores Se vai ficar bom Eu não sei Eu não vou passar nenhum fixador Nem nada aqui Eu vou passar a sombra direto Eu passei agora E acabou não filmando Aqui assim E aqui assim O iluminador dessa paleta aqui Ele ficou com um bom resultado Só que eu tive que passar algumas vezes Não foi que nem o da Ruby Rose Que eu passei E logo de cara Já ficou super iluminado Então assim As minhas considerações finais Essa paleta aqui Não vale tanto a pena Ela é mais bonita do que boa Já essa daqui Ela é muito fofa E tem muitas cores Que eu acho que vale a pena nela Eu acho que ela é meio a meio Metade de ruim Metade de muito boa E essa daqui Eu daria uma chance pra ela Eu acho que com uma base de sombra branca Ficaria show Outra coisa que eu comprei Pra testar Foi máscara de cílios Sim, eu comprei uma máscara Só pela embalagem dela É uma embalagem de unicórnio Olha só que fofinha Ela é dessa marca Safira também Máscara de cílios Alonga Ela custou R$7,40 Vamos ver o aplicador dela Ele é um aplicador mais fininho E eu geralmente gosto bastante Porque consegue pegar assim Desde a raiz, sabe? Gente, mais ou menos Essa máscara, hein? Eu já passei algumas vezes assim, ó E eu tô me sentindo ainda Meio pelada de cílios, sabe? Não é a pior máscara Que eu já usei Mas não é boa Vocês conseguem ver aí A diferença de um olho com máscara E o outro olho sem máscara? Nossa, aqui pros cílios inferiores Eu amei Já achei uma função pra ela Porque ela é fininha E comprida Então é muito boa Pra passar nos cílios inferiores Eles ficam bem Separadinhos Bem bonitinhos Make dos olhos finalizada Eu gostei bastante do resultado final Eu acho que esse amarelo aqui embaixo Eu tava com medo de ficar muito esquisito Mas no fim eu achei que ficou bonitinho, né? E calma que tem mais Falta dois itens Sim, dois itens que eu comprei pela embalagem Os dois são batons O primeiro é da Latica Sim, eu acho essa marca muito fofa Ela tem embalagens muito fofas Olha a embalagem do batom Toda bonitinha Toda pensada no design dela Olha só que bonitinho E a cor é como se fosse um rosa clarinho Puxado pro lilás Acho que eu não vou gostar muito dessa cor Gente, eu não gostei da cor Olha isso Ficou muito esquisito, né? E eu não sei se foi a cor que eu escolhi Mas eu achei que o batom ficou bem manchado Talvez seja a cor, né? Por ser muito clarinha e tal Mas não me agradou, não O outro batom que eu escolhi pela embalagem Foi esse aqui, olha só Ele é como se fosse um batom holográfico Um batom de unicórnio Eu não sei Ele custou R$8,20 Aqui tem um aviso de que não testem animais O batom da Latica foi mais caro Foi R$13,50 O número da cor do batom da Latica é R$51 É um produto vegano também Olha que legal Acho que o nome da marca é Adverso Olha só a embalagem Achei bem bonita também E é como se fosse um gloss com bastante brilho Vou passar por cima desse daqui Que secou e eu não achei assim mais tão esquisito Ai que lindo Olha isso Nossa, ele tem um cheirinho muito bom Tipo, é muito unicórnio esse batom Eu peguei sem querer a combinação dos dois Eu peguei uma hora um, depois outra hora outro Nem me toquei que eu ia usar os dois juntos Mas eu achei que ficou muito fofo E make finalizada, gente Vocês gostaram? Eu achei muito legal Porque às vezes a gente compra um produto só pela embalagem E nem sempre ele é bom Então eu gostei muito de testar isso com vocês A maioria dos que eu testei são realmente muito bons Outros nem tanto E me conta o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários Combinado? Um beijão enorme E até o próximo vídeo Tchau Você gostou do meu batom unicórnio, amiga? Seja sincera Comenta aqui embaixo Bye